Salve pessoal, eu estou falando aqui mais uma vez, bem-vindos ao Mundo dos Mangás e HQs. Hoje, me trazer para vocês um vídeo que é o Top 5 da minha coleção. O final do ano chegou, vou fazer vários Top 5 para vocês. E esse Top 5 é específico das coleções que eu tenho aqui. Então, todos os mangás que eu mostrei para vocês ontem, na coleção atualizada, eu vou falar qual que é o meu 5 favoritos. Obviamente, vocês sabem que eu amo Inuyasha. Inuyasha é o terceiro ou segundo preferido da minha vida. Só que ele não vai estar aqui porque eu só peguei o volume 1 e 2 dele. Eu não tenho a coleção antiga. Eu não tenho. E também, eu não sei se eu vou pegar essa coleção nova. Porque eu, sinceramente, não estou gostando da qualidade dela. Eu não gostei do mangá, sabe? Se eu achar a promoção, R$30,00, eu pego. Porque o preço que eles estão cobrando pelo Inuyasha, eu não acho certo porque eu não gostei da qualidade. Então, não vai ter Inuyasha. A Xamantique também não vai ter porque... Se eu tivesse a coleção antiga, a Xamantique, eu até podia colocar. Mas como eu tenho 3 volumes, eu tenho que pegar o 4, então eu não vou colocar agora. Então, assim que o coleção hoje já está bem adiantado. O outro terminaram, tá? E vamos lá. Mas antes de começar, eu peço para você inscrever no canal, compartilhar o vídeo, seguir a gente nas redes sociais. Os links estão na descrição. Também vire membro. 4,99 por mês. Você vai ter concurso de sorte. E esse sábado agora tem sorteio. Então, vire membro. Você vai poder participar. Você também tem vídeo antecipado. Você tem grupo exclusivo no WhatsApp. Vire membro. 4,99 clicando no botão. Seja bem aqui embaixo ou virando membro.pix, me chamando no Insta do canal, ok? Dito tudo, bora lá que eu quero mostrar para vocês meus top 5. Só que vai ter um mangá que não é do top 5, mas eu quero fazer uma menção honrosa nele. Porque eu gosto muito dele e vocês vão saber qual é. Então, bora lá. Então, pessoal. Antes de eu mostrar para vocês o top 5, eu quero mostrar um mangá para vocês que não entra no top 5, tá? Porque os outros mangá são muito bons também. Só que eu quero falar um pouquinho dele, que é simplesmente a namorada e aluguel. Namorada e aluguel é um mangá que eu tenho todos os volumes até agora. Eu peguei o volume que saiu agora. Eu acho que é o 18, 19, não me lembro. Tá para chegar. Vai ter outro box aqui no canal. E o que eu posso falar? Eu gosto muito de namorada e aluguel. Eu gosto muito da história. Eu sei que tem muita gente que critica. Eu sei que tem muita gente que não gosta. Só que eu estou nem aí para quem não gosta. Para quem fala, é, você gosta de namorada e aluguel? Ah, não sei o quê. Eu gosto. O que me irrita é o Kazuya. O Kazuya é um cara muito idiota. Isso aí eu assumo. É um cara muito idiota. Mas eu gosto muito da namorada e aluguel. Eu gosto do enredo dela. É uma história legal. Uma história que você passa muita raiva. Por causa do Kazuya. Mas, particularmente, eu gosto bastante. Por isso que eu faço questão de pegar ele todos os meses. Eu sei que vai ter muito volume ainda. Mas eu quero pegar a namorada e aluguel. Eu quero continuar pegando ela. Porque é muito bom. E críticas, praticamente todos os mangás têm. Mas, tem muita gente que critica que não leu ele inteiro. Tem muita gente que critica. Eu não entendo o porquê. Mas, namorada e aluguel é uma menção honrosa. Não está no top 5. Mas, eu precisava falar um pouquinho de namorada e aluguel. Porque eu gosto dele. Simplesmente, eu gosto. Tem mangás que eu gosto. Tem mangás que eu não gosto. Tem alguns mangás que eu não gosto. Que vocês amam. Tipo, não é que eu não gosto de One Piece. Só que eu não quero fazer a coleção dele. Mas, eu não estou falando que ele é ruim. É porque ele não me pegou ainda. Eu vou pegar o volume 2, o 3 e 1. Vou pegar. Se me encantar mais ainda. Porque eu gostei do volume 1. Mas, se eu gostar realmente do volume 2, quando eu pegar. Eu continuo a coleção. Namorada e aluguel é aquele que eu leio tudo. Eu fico ansioso para ler um volume de namorada e aluguel. Tá? Em quinto lugar da coleção. Ficou o Demon Slayer. Demon Slayer é uma obra já completa. Vocês sabem. Já faz um tempo que completou ela. São 23 volumes. Aí, tem o Gaiden. Tem também as novels. Tem também o fanbook. Tem agora as edições especiais que vem com brindes. É muito bom de Moisleyer. Tá? O anime é fantástico. Eu tenho que fazer um vídeo falando dos meus animes que eu gosto. Porque eu não estou assistindo tanto. Mas, eu tenho que fazer para vocês. Mas, de Moisleyer, a história foi muito legal. Cada arco. Parece que cada arco melhorava mais e mais. O último arco da história é simplesmente fantástico. Eu não vou falar spoiler. Eu não vou falar o que acontece. Porque tem gente que realmente não leu ainda de Moisleyer todo. Tem gente que pode estar lido. Não chegou no final. Eu não quero fazer vídeo de spoiler. É para... Não deixar as pessoas assistindo. Então, não vai ter spoiler. Mas, em quinto lugar, Demon Slayer. Gosto demais. Está o Tanjiro. O Anezuko. São personagens muito bons. Os Onis, né? Que são os bichos que matam as pessoas. Também é muito bom. Então, em quinto lugar, vou deixar o Demon Slayer. Porque é bom. Está completo. E vale a pena pegar se você achar ele, né? Não sei se vale a pena pegar esses volumes cobrintes. Mas o restante vale a pena pegar. Tá bom? Em quarto lugar está Blom e Teal. Blom e Teal é uma história que já teve aqui. Que eu estou fazendo aquelas séries de coleções completas. Por favor, assistam. Sabe? Eu não quero... Não vou ficar assistindo para dar um monte de view nessa série que eu vou fazer de coleções completas. Mas assistam o que está interessante. Eu estou falando um pouco da história. Estou mostrando as capas nos mangás. Dê uma chance para esses vídeos. Eu vou continuar fazendo dando 10, 20, 100 mil visualizações. Eu vou continuar fazendo porque eu faço vídeos que eu gosto, tá? Não fico vendo visualização para poder fazer vídeo, né? Mas assistam que está bem legal. Tem assistido do Blunt You. E eu fiz também do Alno Flag. Que não está aqui, mas também é um mangá que eu gosto bastante, tá? Então assistam. Que é muito legal. Eu vou fazer uma playlist. É uma playlist com os dois vídeos já. E vai sair mais vídeos toda semana. Cada semana saiu, tá? Blunt You é um Yuri. Eu gosto bastante de mangázyuri. Eu gosto bastante desse tema. Eu acho muito legal. Tem muitas histórias fofas, tá? Desculpa para quem gosta de BL, tá? Desculpa. Eu tenho várias histórias BL. A Força na Kabura. A Força na Kabura. A Força na Kabura é muito legal. Muito bom. A Força na Kabura. Só que os GLs. Eles não forçam tanto. Não tem tantas coisas diferentes. Igual os BLs. Sabe? Eu gosto de uma coisa mais leve. Eu gosto de romance colegial igual esse. Eu gosto de romances mais leves, sabe? Que não tem tanta coisa pesada assim. Então eu gosto. Mas não tenho nada contra. Então tem que eu leio aqui. Vários BLs. Pô, tem o Joy. Eu tenho Força na Kabura. Sabe? Eu tenho vários mangás BL. E eu gosto. Tem muitas histórias boas. Só que tem outras que eu não leio. Porque não é para mim ler. Não vou gostar. Só que os Yuros eu gosto. E Blowing 2 foi um acento fantástico da Panini. E vale muito a pena. Se você tiver a oportunidade, compre Blowing 2. Porque é uma história muito boa. Talvez o volume 1 deve estar raro. Não sei. Mas se você achar uma coleção completa. Se você conseguir achar os volumes. Compre. Porque Blowing 2 é uma história fantástica. Tá bom? Está em quarto lugar. Aqui da minha coleção. Agora. Em terceiro lugar. Está o mangá. Que. É o vídeo mais assistido aqui do canal. Simplesmente. E foi o unboxing que eu fiz dele. Eu acho que está com 13 ou 14 mil visualizações. Que é Jujutsu Kaisen. Jujutsu Kaisen. Quando eu peguei ele. Eu peguei praticamente todos os volumes que tinham lançado na época. Só não tinha pegado zero. Então eu pegasse uns 13 ou 14 volumes. Tem o vídeo aí. Depois vocês assistem. E é muito boa. Sabe? É um shonen muito bom. É luta. É briga de feiticeiro. Que não sei o que. Mas gente. A gente gosta de mangás assim. Eu cresci vendo Yu Hakoshou. Eu cresci vendo Dragon Ball. Cavaleiro Zodíaco. Então gente. A gente gosta bastante de mangás de luta. Sabe? O Dragon Ball faz sucesso até hoje. E é legal. Eu gosto. Simplesmente eu gosto. Então Jujutsu Kaisen ficou em terceiro. Porque o Gonjo. Sabe? O Itadori. São personagens muito carismáticos. São personagens muito legais. Eu assisti gente. Eu assisti o anime. Que lançou até agora. E isso pra mim é uma coisa muito rara. Eu assisti o anime. Eu fiz questão. O anime. A animação tá muito boa. Eu tô. Ó. Eu não sou de ficar ansioso pra sair animes. Mas a segunda temporada de Jujutsu Kaisen. Eu quero que saia logo. Quando chegar no arco que tá no manga agora. Meu Deus. Vai ser uma loucura do céu. Mas Jujutsu Kaisen é muito bom. Então ele tá em terceiro lugar. Porque é muito bom. E os outros dois que tá na frente dele. Não tinha como ele passar. Tá? Mas em terceiro lugar. Jujutsu Kaisen. E em segundo lugar. Tá o mangá que eu consegui terminar esse ano. Finalmente eu completei a leitura. Finalmente eu consegui terminar de ler. Que é Fullmetal Alchemist. Fullmetal Alchemist. É uma história que eu li. Que eu dei graças a Deus que a JBC. Falei JBC. Ela fez a reimpressão de tudo. Eu consegui terminar. Ele ficou parado um tempo. Porque eu não achei os últimos volumes. Aí a JBC foi lá e lançou. Fez a reimpressão. Aí fui comprar. Não tinha na Amazon. Depois voltou de novo na Amazon. Com promoção. Aí eu consegui pegar tudo. E Fullmetal é uma história fantástica. A história dos irmãos Edward. É muito legal. Sabe? Eu entendo porque esse mangá é tão aclamado. Eu acho que tem dois animes dele. Infelizmente eu não consegui assistir o anime. Talvez o dia assiste. Mas eu não consegui assistir até agora. E eu entendo agora. Porque esse mangá é tão aclamado. Porque esse mangá é tão amado. Ele realmente é um mangá muito bom. Ele realmente vale muito a pena você ler. Se você tiver a oportunidade de pegar essa coleção. Essa coleção que a JBC relançou. Que é essa especial. Tá muito boa gente. Tá muito legal ela. Então vale muito a pena vocês procurarem e colecionarem ela. Sabe? Porque é bem legal. E os irmãos Edward são fantásticos. Sabe? É aquele tipo de história que tem drama. Tem comédia. Sabe? São pitadas do que precisa ter uma história. Não é uma história só de comédia. Não é uma história só de drama. Não é uma história que você vai ficar triste. Não é uma história que você vai ficar feliz. Você tem os momentos dela. Tá? Você tem os momentos dela. Então Fumeta Alchemist fica em segundo. E obviamente. Para quem conhece o canal aqui faz tempo. Para quem já me conhece. Sabe que tem um mangá que nunca. Nunca vai sair do primeiro lugar. Que é simplesmente Yuyu Hakosho. Yuyu Hakosho nunca vai sair do primeiro lugar da minha coleção. Como eu falo. É um mangá nostálgico para mim. É um mangá que me traz lembranças. Sabe? Me traz lembranças enquanto era menor. É um mangá que... Meu. Para mim é um dos mangás mais perfeitos que tem. O Togassi. Ele é incrível. Ele fez também Hunter x Hunter. Ele tem outras obras. Vocês amam Hunter x Hunter. Vocês que são mais novos. Amam Hunter x Hunter. Tem gente que fala que Hunter x Hunter é melhor do que Yuyu Hakosho. Eu coleciono no Hunter x Hunter? Ainda não. Pretendo pegar? Pretendo. Eu tenho volume 1 aqui. Eu tenho que pegar. Só que só tem que ter poucos volumes. Só de pensar. Meu Deus. Eu demorei muito para pegar. Só que para mim. A história do Jacocho é muito boa. Gente. As lutas. O torneio do poder das trevas. Meu. Yusuke. Meu. Kuwabara. Riei. Kurama. Meu. Esse quarteto fez história. Esse quarteto. No anime fez história. No mangá fez história. O mangá mais completo ainda que o anime. O anime. Eu assisti umas 4, 5 vezes. Esse ano assisti no YouTube. Tenho no YouTube todos os episódios. A dublagem do Yuyu Hakosho é algo extremamente linda. Eles conseguiram colocar gílias. Como a gente fala aqui no Brasil. No anime. Então. É muito bom. Yuyu Hakosho é para mim o melhor mangá que tem. Só que é a minha opinião. Vocês têm a opinião de vocês. Só que esse mangá eu nunca vou me desfazer. Foi o primeiro mangá que eu peguei depois que eu voltei a colecionar. É o meu mangá preferido. Consegui pegar ele inteiro. Peguei ele na Amazon. Os 19 volumes do unboxing. E agora a JBC anunciou a reimpressão desse mesmo formato. Queria o Kaiser Eman? Queria. Para ele eu queria uma edição de luxo. Queria muito. Com o Pajar Colorida e o Caramba 4. Mas infelizmente vai ser... Felizmente vai ser essa daqui. Para você que não tem a viagem de pegar. Pegue. Eu vou pegar o volume 1 para fazer comparação. Para saber se está muito diferente dessa edição. Mas está aqui. O primeiro lugar é Yu Hakusho. E esse daqui é meu top 5. Com o Namorada de Aluguel. Aqui como intruso com vocês. Tá bom? Eu quero saber de vocês. Qual é o top 5 dessa coleção. Não mangás que você já leu e você não tem. Quero saber o top 5 do que você tem hoje. Tem muita gente que tem mangás muito mais mangás que eu. E vai ficar meio doido. Eu sei que tem gente que vai colocar Death Note. Eu sei que tem gente que vai colocar My Hero Academy. Eu sei que tem gente que vai colocar vários mangás. Sabe a colocar do Dr. Stone que eu gosto bastante. Então fala para mim qual é o top 5. Eu estou muito interessado em saber. Tá bom? Muito obrigado pessoal. Estou gostando de fazer esse monte de vídeo para vocês esse mês. Vai sair muito mais vídeo. Vocês não estão... Vocês não pedem para esperar o tanto de vídeo que está saindo. Porque até o final do ano eu quero fazer muito vídeo. Dia 31 virada vai ter vídeo. Que dane. Se quer assistir assistir. Eu quero assistir. Assiste depois. Tá bom? Obrigado pessoal. Está passando em nome dos membros. Para que eu agradeço bastante. Gente. Muito obrigado por ter acompanhado aqui esse vídeo. E muito obrigado. Valeu. E... Ah. Obrigado pelos membros. Eu já falei. Virem membro gente. Porque vocês vão ajudar bastante o canal. E... Ano que vem eu tenho que pegar muito mangá. Para fazer review. Então ajudem o canal. Tá bom? Valeu pessoal. Obrigadão. Comenta aí o seu top 5. Eu estou interessado também em qual é o seu top 5. Tá bom? Valeu pessoal. Obrigado. Valeu. E fui. E fui. Valeu. E fui.